Música Bom dia amados irmãos, salve Maria! Bom dia, seja bem-vindo a mais um programa dando sequência a nossa novena. Nós estamos no nosso ciclo novenário e a partir de agora começamos a novena Maria Passa na Frente. Esse encontro é sagrado, a Rede Vida nos proporciona essa graça todos os dias para apresentarmos a Deus e também a Nossa Senhora as preces que trazemos em nosso coração. Música Hoje o tema do nosso programa está relacionado ao trabalho, com o seguinte propósito, oração pelo sucesso profissional. Todas as profissões são importantes. O médico deve ter sucesso profissional, caso ele não tenha, o paciente não é curado. A pessoa que trabalha limpando um lar, limpando uma escola, deve obter sucesso profissional. Se assim não for, o ambiente fica sujo e as pessoas podem ter a saúde também contaminada. E assim todas as profissões precisam de êxito, de sucesso. Pedimos então com muita fé, Maria, passa à frente do meu trabalho. Me ajuda a ter sucesso para o bem meu e do meu próximo. Segurando na mão de Nossa Senhora, que está representada nessa imagem, Vamos começar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente do meu trabalho. Maria, passa à frente do meu ambiente de trabalho. Maria, passa à frente dos meus colegas de trabalho. Maria, passa à frente daqueles com quem trabalho e para quem trabalho. Maria, passa à frente dos meus dons e talentos. Maria, passa à frente da maneira como uso o meu salário. Maria, passa à frente da minha luta por dias melhores. Maria, passa à frente da minha inteligência, da minha vontade. Maria, passa à frente dos meus concursos, testes e entrevistas que fiz e farei. Maria, passa à frente do meu crescimento profissional. Maria, passa à frente da inveja e dos ciúmes. Maria, passa à frente da competição, do orgulho e da vaidade. Maria, passa à frente para que eu seja protegido de falsidades e trapaças. Maria, passa à frente de armadilhas e desonestidades. Maria, passa à frente para que eu não viva no ócio. Maria, passa à frente do meu descanso e do meu lazer. Maria, passa à frente dos que trabalham para Deus. Maria, passa à frente dos que dão trabalho para Deus. Maria, passa à frente para que Deus trabalhe em nós através da nossa fé e vida de oração. Maria, passa à frente das minhas necessidades materiais e espirituais. Doce Mãe, passa à frente. Vamos rezar agora sim, juntos. Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E agora chegou o momento de ouvirmos o Santo Evangelho juntos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo, Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou, Diz-se o Senhor ao meu Senhor, Senta-te à minha direita, Até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus, nesse texto, convida a refletirmos sobre sua verdadeira identidade. Quem é o Cristo? Ou seja, quem é o Messias, o enviado? Aquele que deveria vir ao mundo. É da descendência de Davi, de fato. E se nos causa espanto que o Cristo possui a natureza humana, Não deve nos causar espanto que essas duas naturezas, humana e divina, Convivem juntas, não em conflito, mas em perfeita harmonia. O grande perigo é achar que o Cristo veio só para um povo, Só para uma época, só para um momento. O Cristo veio para todos e ele nos chama hoje também a reconhecer. Ele é meu Senhor. O filho de Davi não veio só dois mil anos atrás. Ele continua vindo hoje, manifestando-se e me acolhendo, porque ele me ama. Senhor, obrigado por tamanho amor. Amém. Vamos agora rezar pelas intenções da urna. Entre muitas intenções, três serão lidas agora em público. Vamos então colher três intenções da nossa urna da esperança. Primeira intenção, Solange Dias, do Rio de Janeiro, que pede pela recuperação de Arim. Estamos rezando. Segunda intenção, é de Tatiane Moraes Assis Santana, de Salvador, que pede pela saúde dos pais Alberto e Vanda. Vamos rezar também, Tatiane, com todo carinho. E a terceira intenção, é de Sônia Aparecida Florim Gabarrão, de Jaú, que pede oração por toda a família, todos os amigos e pelo fim da pandemia. Rezaremos, Sônia, como também por cada um que escreveu para nós. Começaremos com o cântico do Magnificat e depois rezaremos uma Ave Maria e um Glória ao Pai. O Magnificat, como você sabe, é o cântico entoado por Nossa Senhora. Nós rezaremos juntos com Maria este cântico de louvor agora. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações onde chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar esta Ave Maria pela intenção que você traz no seu coração no dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E neste instante, pensamos que a bênção venha sobre nós. Por intercessão da sempre gloriosa e amorosa Virgem Maria, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, a Rede Vida tem ajudado a manter a fé de todo o Brasil viva com a sua programação. Quando você se torna sócio benfeitor do Canal da Família, você automaticamente está ajudando esse veículo de comunicação a evangelizar. Com a sua contribuição mensal, conseguimos chegar a mais corações em todos os cantos do país. Por isso, convidamos você. Faça parte do projeto Juntos Pela Vida. Você pode fazer isso agora acessando as informações que estão aparecendo agora na tela. Tudo muito rápido e seguro. Sua generosidade terá sempre nossa gratidão, carinho e compromisso de rezar por você. Faça sua contribuição e venha fazer parte da nossa família Juntos Pela Vida. E você, que deseja conhecer um pouco mais sobre a história de Nossa Senhora de Fátima, você pode agora saber como ela se tornou a padroeira da Rede Vida. Nós temos um e-book maravilhoso que já está disponível no site do projeto Juntos Pela Vida. Nesse lindo material, você irá encontrar quais são os segredos de Fátima, o significado da imagem e uma linda oração para pedir a intercessão de Nossa Mãe. Acesse materiais.redevida.com.br barra Nossa Senhora de Fátima. E terminamos neste momento a nossa novena Maria Passa na Frente. Convido você a participar conosco do Santo Terço às 6 da tarde e nos seguir também pelas mídias sociais arroba Rede Vida e arroba Padre Lúcio Sesquim, os dois perfis. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa e salve Maria! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho